Bom dia, meus amores, tudo bem? Aqui é a Creuza Monteiro. Hoje, gente, eu vou fazer uma vitamina. Eu vou usar um quarto de beterraba, uma banana prata, uma maçã pequena, meia goiaba, uma colher de mel, desse aqui, ó, desse mel, um copo de água e uma colher de leite em pó. Aí eu vou preparar tudo, higienizar, arrumar direitinho e volto com vocês. E aí, meus amores, eu já piquei as frutas, né, meus amores? Aqui, agora eu vou colocar no liquidificador. Aqui eu já arrumei a beterraba. Agora eu vou colocar o copo d'água gelada no liquidificador. Vou colocar a beterraba. Vou colocar as frutas. Deliciosa essa vitamina. Muito gostosa mesmo. Deliciosa, viu, gente? Meus amores, eu abri um pacote de leite, porque o meu tava pouco. Leite desnatado, tá, gente? Que eu vou colocar uma colher. Aqui, gente, ó. Uma colher de leite desnatado. Uma colher de mel. Vou pôr mais ou menos, não vou medir, não que garra na colher, tá, gente? Aí eu vou perder o mel que fica na colher. Pôr mais ou menos só. Mais ou menos como se fosse uma colher de mel. Isso aí. Vai ficar uma delícia. E agora vamos bater, né, gente? Prontinho. Gente, pensa numa vitamina gostosa, gente. Por isso que já tem nome de vitamina, né, gente? É só fruta deliciosa. Só fruta deliciosa. Vamos colocar aqui, gente. Pra ver se ficou boa. Ô, gente, se vocês quiserem colocar mais leite em pó, vocês podem. Se quiserem colocar mais fruta, né? Mais maçã. Eu coloquei uma. Olha que delícia, gente. Que vitamina deliciosa. Olha pra você ver a consistência dela. Olha que maravilha. Nós, gente, é tudo de bom, viu? Vai deixando seu like, seu gostei. Inscreva no meu canal, gente. Olha, você vê que maravilha. Olha que delícia, gente. Faço pra vocês também, pras suas crianças. Né, gente? Faço pras suas crianças. E aí tá a vitamina. A vitamina da Creuza. Vamos? Tchim, tchim. Deixa eu provar pra ver se ficou bom. Gente, que delícia. Faço pra vocês também, gente. E no mais, que o Senhor Jesus abençoa vocês. E tudo de bom pra vocês, tá? E eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.